Mais velha, mais nova... Cada dia, cada ano, cada dia, cada hora fica mais difícil definir o público da banda porque são várias direções, né? Então tem moleque que acha que a banda tem dois discos só tem gente que acha que a banda de verdade era no início e o resto é só uma deriva tem gente que acha que a banda de verdade é essa e o início era só uma deriva então a gente tem que aprender a ser mais flexível, assim, com quanto tempo passa pra entender que qualquer leitura da banda tá certa quer dizer, o moleque que começou a ouvir agora tem tanta razão quanto quem tá ouvindo desde o início, né? E também o show vai mudando, né? Também muda, a gente vai amadurecendo Acho que a gente nunca chega assim no som que a gente imagina fazer, graças a Deus porque é isso que nos motiva a seguir tocando, né? A gente vai chegando mais perto... Com essas madeixas branquinhas, assim... Já caídas todas E olha só, também tem uma coisa assim, existem algumas versões em sites que a gente andou pesquisando de como começou mesmo, como foi o primeiro show, assim, porque existem versões diferentes Ah, pode crer. A verdade é o seguinte, já explicando o nome da banda, que é um lance que todo mundo pergunta Não éramos engenheiros, a gente estudava arquitetura em Porto Alegre, né? Quando montamos as bandas... Nem ser engenheiro no Havaí não deve ser mau, não Não, deve ser mau, quer dizer... E engenheiros do Havaí era uma brincadeira com os nossos coleguinhas da engenharia que frequentavam o bar da arquitetura, com aquelas roupas de surfista Um lance bem porto alegreense, não tem mar, mas tem surfista, né? Sim Mas assim, era uma coisa auto-irônica Se eu soubesse que a banda ia tomar conta da minha vida, eu juro que eu escolheria um nome bem sério que não precisasse tantas explicações Mas era uma brincadeira interna da escola de arquitetura, assim, aquela coisa de arquiteto se achar mais inteligente que os outros, sabe? Então ficava fazendo essas brincadeiras E o primeiro show foi na escola lá e era uma performance, a gente tocava um monte de jingles, propagandas, assim... Ah, vocês faziam jingles, é? A gente era super moderno quando começou, depois que a gente foi ficando antigo Era bem moderninha, era meio performática, assim E aquela época, né? Anos 80, fim dos anos 80, aquele lance meio new wave, meio punk, assim Como várias bandas começaram naquela época, né? E eu vejo também, assim, que na letra de vocês, no trabalho de vocês, existe uma preocupação, assim Uma ideologia até mesmo pra vocês terem começado nos anos 80, a ditadura Como é que tu acha que hoje tá a coisa, assim? Porque eu acho que, como vocês, como Legião, como muitos jovens que faziam música Que pregavam, né? Levantavam uma bandeira em prol de liberdade de expressão O que que tu vê hoje, assim, nos jovens? O pessoal pergunta muito isso comparando, assim, e criticando as bandas novas, que as letras não seriam tão boas Eu acho que... Eu também acho que não são tão boas, mas eu acho que isso não tem nada a ver Quer dizer, ninguém tem a obrigação de ter letras sérias, né? Eu entendo essa molecada que não prioriza isso, né? Eu acho que a minha geração, a gente era influenciado pelo MPB dos anos 70, né? Aqueles grandes poetas, Chico Caetano Eu vejo, assim, uma regra na minha geração Todo mundo privilegiava as letras, prestava muita atenção nisso Eu já vejo a molecada hoje menos afim disso E mais afim de fazer um som mais bem feito E a minha geração, a gente era meio assim, faça você mesmo, né? Então acho que é esse movimento pendular, assim, tem uma geração que valoriza mais as letras A outra quer um som mais encorpado E assim que caminha a história do MPB, né? Que não vem de agora e não vai parar agora também São movimentos pendulares na história, assim Eu não acho que uma música seja melhor que a outra porque a letra é melhor, mas... Você acha que o rock deu uma caída no rock, assim? E agora pode ser, de repente, a hora de dar um... Pô, graças a Deus, cara, que não é mais a bola da vez A pior época pra mim, assim, de estar na estrada foi quando o pop rock era a bola da vez, assim É muito mais legal ter uma banda hoje do que nos anos 80, assim, quando o pop rock era a música É mesmo? Muito mais legal Porque, cara, vai num show quem tá afim, não é aquele histerismo Hoje em dia tem canais, assim, da própria tecnologia, internet, essas coisas Rádios segmentadas, tu pode chegar no teu público direto Sem ter que passar pela grande mídia, que é uma coisa super lenta, né? E já falando nisso, então, o que que tu acha de MP3, dessa super polêmica? Cara, eu acho o seguinte, ó, com a tecnologia não há como brigar com a tecnologia, assim Eu vejo quando os caras começam a botar códigos pra tu não conseguir ouvir um... Botar um DVD no outro aparelho, porque eles já perderam a batalha tecnológica Essas tecnologias vêm pra democratizar e pra abrir geral, assim Claro que a gente tá vivendo um conflito porque a gente é uma geração intermediária, quer dizer Eu sou do tempo do vinil, meus contratos são do tempo que a gente precisa de um suporte, um CD pra levar música e tal Mas isso vai ter que se adequar a tanto os artistas quanto a indústria, assim, né? Mas tu quer direitos autorais também? Eu quero, não só pra mim, como pro cara que faz cafezinho no estúdio, entendeu? Ah, sim, pra todos que merecem Eu acho, agora, eu acho muito caro o que se cobra pra um CD, assim, no Brasil também, né? Não, com certeza Mas eu acho que isso, não tem vilão e não tem mocinho nessa história A indústria vai ter que aprender a trabalhar com isso, os artistas também Todo mundo E eu acredito fielmente que essas tecnologias vêm do bem Porque elas vêm pra comunicar, né? Isso não pode ser do mal, quer dizer Com certeza Não, vamos ter que chegar num acordo, né? É E a tecnologia tá aí As pessoas tão querendo brigar e botar processo Exatamente A ciência é bom E a ciência é bom É que a gente vive um momento, assim, de trauma, né? Tá chegando uma coisa nova, tá todo mundo E sabe como é? Todo mundo no fundo, no fundo do coração é super irracionário E não quer mudar, na verdade As pessoas mais malucas, né? Eu tava vendo esse lance do Metallica, assim, que todo mundo lê como um gesto reacionário deles, assim Mas sei lá, eu acho que é de tá recebendo esse trauma, assim, dessas mudanças Mas isso aí a gente vai aprender a trabalhar com isso Lidar com isso, né? Temos um interligado na linha Alô? Oi Quem fala? Silvana Silvana Silvana, tá falando da onde, Silvana? Eu sou de Belo Horizonte Belo Horizonte, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem, Humberto? Tudo, tô tranquilo Ah, beleza E aí, Silvana? Olha só, eu tenho uma pergunta pra fazer É que mais ou menos assim É porque Fica difícil, gente Às vezes, saber o que, na verdade, o compositor quer dizer com uma música Igual quando o Humberto fez a música Parabólica Eu custei a perceber que era pra filha dele Foi pra sua filha, não foi? Foi Pois é Eu custei a perceber o que isso quer dizer com a Infinita Highway Tá, olha só A gente tem que parar com esse mito de que o autor sabe muito bem o que ele quis dizer também, entendeu? Muitas vezes Às vezes tu aprende com o tempo, assim Aliás, a maior parte das vezes, raramente, pelo menos no meu caso, eu componho uma coisa sabendo o que eu quero dizer Na verdade, tu aprende, é meio um lance de análise, assim, né? Parabólica é uma música que fala sobre saudades, sobre essa... Quer dizer, é uma das músicas mais diretas que eu fiz, até por isso que eu dediquei pra minha filha Quer dizer, eu tava em Belém mesmo e vendo uma antena parabólica do hotel Eu disse, pô, que vontade de entrar nessa parabólica e baixar em Porto Alegre por 5 minutos A minha filha tinha nascido há pouco, assim É, vencer o espaço, assim, né? Pra chegar perto das pessoas que tu ama E... Mas Infinita é um apanhado de momentos, de fragmentos que eu tinha notado desde quando eu tinha 15 anos de idade, assim E nunca tinha pensado aquilo como uma canção, assim Um dia aquilo se cristalizou, sair tocando e comecei a cantar coisas que já estavam lá atrás na minha cabeça, assim E... Mas fala sobre... Eu acho que... Vou tentar explicar a música, assim Mas não, não leva muito a sério o que eu digo quando explica a música Mas eu vou tentar Eu acho que ela faz, assim, uma metáfora da autoestrada com autoconhecimento, assim Tu te conhecia na estrada Eu acho que o grande barato de envelhecer ou amadurecer é isso Tu vai desaprendendo, né? Eu, quando eu comecei, cara, eu sabia muito mais do que eu sei hoje Era muito mais inteligente E tu vai ficando burro e isso é maravilhoso Tu vai ficando flexível, tu perde as tuas certezas Eu acho que quando o cara tiver 120 anos Ele não vai saber nem olhar o relógio Porque vai aumentando as tuas dúvidas E aprender a conviver com as tuas eu acho muito bom O cara é anti-evolução, né? Eu acho, eu acho, eu acho 10 mil destinos falam sobre isso, quer dizer Tu tem que estar pronto pra aceitar qualquer um dos 10 mil destinos que pinte na próxima esquina, assim Sem tentar ser o diretor do filme da tua vida A vida não é um filme, cara No filme a pessoa pode morrer 200 vezes Aqui a gente morre uma vez só A gente tem que ter mais respeito à vida, tem que ser menos violento E eu acho que, acho que Infinita fala sobre isso Uma metáfora da autoestrada como um lugar pra tu te conhecer, autoconhecimento Sabe, eu já entrei numa viagem também, assim, de estrada, assim, de... Tu não vai dizer que tu te assentou ouvindo Infinita, né? Que é o fato que eu mais ouço Não, mas eu entrei numa, assim, de... Tu nem tinha nascido na época de Infinita Não, 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 mas eu ouvi muito, né? Mas, tipo assim, a personalidade de cada um dentro do seu carro numa estrada mesmo, assim, né? As pessoas que deixam ultrapassar, as que não deixam, as que andam muito rápido, muito devagar É, e é uma maneira... Os caras se projetam muito no Brasil, assim, né? Às vezes eu vejo em Porto Alegre, assim, naqueles botecos cheios de carro E as pessoas sentadas em cima dos carros, assim, sexta-feira E tem uma onda de estacionar em postos de gasolina Que eu acho tão engraçado Me lembra muito Velho Oeste, parece que os carros são uns cavalos, assim, os carros são daqueles bares de Velho Oeste, né? Tá certo, Silvana Eu queria explicar, Silvana, foi o máximo que eu consegui Entendeu a viagem? É... É isso, o artista é isso aí O cara vai lá, dá uma viajada, escreve, todo mundo acha o máximo, canta Mas eu acho que, na maior parte das vezes, o que o público acha das músicas é mais certo do que o que o compositor Porque, às vezes, tu... Não, e também cada um dá uma sua interpretada também, né? Exatamente Tu ouve e, de repente, tu tá vivendo um momento parecido Entra numas que a letra foi feita pra mim E depois que a música vai ao ar, a música já não é mais de quem fez, ela é de quem ouve, eu acho, assim, entendeu? De quem ouve e de quem canta Exatamente É isso aí, porque, tipo, a música parabólica Eu achei que era um amor meu com o cara e tal E depois que eu fui ver que tem tudo a ver com a... Pode ser, o amor é sempre o amor, né, cara? Tem uma música que eu fiz agora, chama Números, tá no disco novo Que o refrão até eu chupei do Santo Agostinho Que diz... Aliás, já tem gente me dizendo que não é Santo Agostinho Mas eu vou continuar o meu erro dizendo que é Santo Agostinho Que fala que a medida de amar é amar sem medida Eu acho que quando se começa a falar... A medida de amar é amar sem medida Eu acho que o amor não tem que ter medida e tem que ser exagerado mesmo E amor de pai pra filha, amor de namorado Sem amor, sem medida, sem qualificação Palavras de Humberto Gessen, um poeta, inclusive, né? Momentos de reflexão Silvana Oi Eu te agradeço a tua participação aqui, tá bom? Ô, Fernando, valeu Um beijo Tchau Falou, Humberto Bom, eu continuo aqui com o Humberto Mas antes a gente vai de clipes Depois eu quero que tu toque um pouquinho também pra gente Mas a gente vai com o Marisa Monte Amor, I love you Que eu fui no show ontem, tô emocionada Vamos lá Amor, I love you E agora eu te deixo com a nossa segunda dica de site de hoje Dá uma olhadinha Estou em destaque Bom, eu tô indo pro intervalo, mas já já eu volto com o Humberto Gessen E também tem mais coisas pra você aqui no Interligado E esse é o nosso Interligado de volta ao vivo Estou aqui com o Humberto O Humberto não para, né? Ele fica com o violão na mão e não consegue Fica fazendo posições Vê se aprenda, né? Tá na hora Acabou de passar um e-mail aí Que o diretor falou aqui pra mim Perguntando qual foi Qual o... Como é que é o nome dele? O Anderson Mandou um e-mail pra cá Perguntando qual que tu acha que foi o teu melhor trabalho Assim, na tua opinião Que pergunta Que coisa É... Eu acho que O mais denso assim de composição Eu acho que é o Revolta dos Dantes Que eu descrito em 87, assim É... De composição É, eu acho que ele é bem denso, assim De... De performance eu gosto do Tchau Radar É esse que tu cita alguns autores, assim Alguns de lixos... É, esse é o Revolta dos Dantes É... É... É um disco bem denso, assim De fim de adolescência E eu gosto das composições Tem músicas que a gente toca até hoje Assim, terá de gigantes, 30 raios e refrão de boleto Estão vivos ainda Então tá meio respondido aí, né Anderson? Eu queria saber... Bom, quero mostrar de novo aqui o disco Das Mil Destinos E queria que tu me contasse um pouco desse trabalho Tem regravações aqui de RPM É, a gente regravou a Rádio Pirata do RPM Regravou Quando o Carnaval Chegar do Chico Buarque Chico Buarque E tem duas inéditas minhas A gente gravou aqui no Palace de São Paulo E tem a participação do Paulinho O Paulo Ricardo cantando Rádio Pirata Com mim e com a gente E o Borghettinho Que é um grande sanfoneiro dos Pampas Tocando Toda Forma de Poder e refrão de boleto Foi genial a participação dele no show A gente vai tá fazendo agora sexta e sábado Tão Brasil aqui em São Paulo Ah, legal! E sábado que vem, dia 5 de... Qual é o mês que vem? Agosto, né? É, a segunda... 5 de agosto a gente vai tá fazendo Porto Alegre, Urjuliano E o Borghettinho vai tocar com a gente lá Legal! Tá, vamos tocar um pouquinho Bem... Uma palhinha assim Essa aqui é o Borghettinho que fez com a gente Que é toda forma de poder Presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Toda forma de poder É uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta Se transforma numa luta armada Uma cruzada Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu vi Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Bacana Tá aí Queria saber uma coisa de ti também Tu andou indo pra carreira solo Em 96 eu gravei o Guesting Trio Que era um projeto paralelo dos engenheiros Mas assim Já concebido com o início e fim Não foi uma saída pra carreira rossalto Era um lance... Até a princípio nem ia virar disco Era um projeto pra gente tocar nos botecos assim Acabou a gente gravando E a gente ficou seis meses viajando assim Como Guesting Trio Eu, Luciano e Adal Que estão comigo agora nessa nova formação de engenheiros E foi muito legal Foi meio... Voltar ao início assim Garagens, lugares pequenos Foi super bom o projeto Ah, que legal Humberto Te desejo toda sorte do mundo Valeu Tudo de bom Quando tiver trabalho novo Volte aqui Tu... Telefone de contato temos? Tá aí o telefone de contato Tá ali? Shows 021 021 2749248 Rio de Janeiro O da minha casa é 051 Mas não vou deixar aqui Pois é Tá, então deixa do Rio mesmo Falou, obrigada Valeu, obrigadão Tudo de bom pra ti E agora você fica com...